Oi nesse vídeo vou demonstrar como você pode encontrar a medida de uma curva padrão de raio longo e uma curva padrão de raio corpo a curva padrão de raio longo você pode fazer você pode pegar o número de polegadas fazer vezes 38,1 esse 38,1 é uma constante então se por exemplo pegar 6 polegadas vezes 38,1 dá 228,6 milímetros você pega em polegadas e converte em milímetros lembrando que esse polegadas aqui por exemplo o número 6 não é 6 polegadas convertido em milímetros é 6 mesmo número 6 x 38,1 dá 228,6 a outra conta que você pode estar usando é você pegar essa medida em polegadas do diâmetro do tubo da curva vezes 1,5 vezes 25,4 então como exemplo vou usar 6 polegadas vezes 1,5 vezes 25,4 dá o mesmo 228,6 lembrando que 6 polegadas é o número 6 então 6 vezes 1,5 vezes 25,4 e uma curva de raio curto e uma curva de raio curto o raio dela vai ser a mesma medida do diâmetro da curva então por exemplo aqui essa curva tem 6 polegadas então o raio padrão dela de raio curto vai ser 6 polegadas então resumindo uma curva de raio curto tem duas vezes a medida do raio que seria a mesma coisa que o diâmetro e uma curva de raio longo tem três vezes o número do raio o raio o raio o raio e o raio daria três vezes duas seria o raio curto e para você pegar essa medida aqui a que seria o desconto é a tangente esse x aqui não sei porque está aqui daí você abre o parênteses pega o grau da curva que nesse caso aqui é 45 graus poderia ser 90 45 graus dividido por 2 fechei o parênteses e somei com um raio daí você vê se é uma curva de raio curto ou uma curva de raio longo então é isso aí lembrando que todas as informações estão construídas em minha apostila até a próxima